Continuando sobre o evento e toda essa transição para a Full HD de televisão de Cabo Verde, gostaria de sair para o Nubaob e fazer o nosso público essa taxa de tudo e quais as melhorias que a Sata pode constatar a partir de casa. Não vai lá. Ismael, fazer o que você pensa de televisão de Cabo Verde depois de ter transitado para a HD? A televisão fica com uma imagem mais colorida, mais aberta, tipo, mais clara, mais viva. Muito bom. Tem boas qualidades na imagem, acho que também eu sei evoluir com mais conteúdos, né? Então, para nós é mais bom. Estou com duas qualidades muito mais avançadas de quem estava antes. Dados para nós é muito bom. Para nós que estão hoje, sempre, todo dia, é muito bom para nós. Super fã de televisão, está hoje a todo programa, assiste todo programa. Quer dizer, não só o TCV, assim, está hoje a tudo que eu sou de televisão. Quero que tenham coisas interessantes, então vai, está Murilo, canal e data de hoje. O único que está mais interessante é a quinta parte. A minha pessoa é super fã de televisão, a minha caseira também, então está assim que a televisão é campeão. Mas em tática é uma TCV, mas pode, principalmente na hora da jornada, para ser mais clara, mais clara, mais elegível. Se der para falar na crioulo, não fala na crioulo, que tudo é que a gente entende. A qualidade fica excelente. De fato, o TCV está de parabéns. Não, a gente é mais segredo, tem sabe, tem bons programas, tem bom programa. Eu só cumpro todas as regras de trabalho. Quanto à imagem? A imagem também é mais segredo. Aquele imagem fica mais segredo. Em termos de quem estava, também era segredo, mas aqueles são mais bonitos.